Pondcast Política em Gotas, com o consultor político e professor Carlos Manhanelli. Olá, hoje no Política em Gotas vamos comentar o que todo mundo está comentando, o coronavírus ou Covid-19. Parece que se tornou em toda a mídia o sambinha de uma nota só. Todo mundo de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, estão apenas falando do coronavírus, do Covid-19. Parece que o Brasil parou, estagnou em apenas um assunto. Só existe um assunto para que a mídia possa falar. Quantos morreram, quantos estão infectados, quais são as brigas entre o Ministro da Saúde e o Presidente da República por causa do vírus? E aí fica essa bola, essa coisa que vai, derrapa, fala a mesma coisa e coloca na cabeça das pessoas o pânico que está se criando por causa desse coronavírus. Eu acho que está na hora da mídia trazer um pouco de tranquilidade, um pouco de paz para aquele que está em casa como você. Você que está nos ouvindo, você que está em casa procurando como se distrair para não ficar ouvindo toda hora a questão do coronavírus. Fique em casa, esse é um bom conselho, mas fique em casa procurando fazer alguma coisa. Lendo um livro, jogando um jogo com a sua esposa, fazendo um carteado com quem está aí na sua casa, faça alguma coisa, passe o seu tempo sem pensar toda hora, todo minuto, como querem no coronavírus. É esse o meu comentário de hoje. Aqui, Carlos Manhanelli, autor do livro Comunicação Política, o Oxigênio da Democracia e presidente da ABCOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos, para o Política em Gotas.